... ... ... Só falta melodia pra virar funk Wireless ... O cachorro voltou ao final. O cachorro voltou ao final. Aí tem a minha filha. A maior vontade de ter um filho contigo. Meu Deus do céu. A maior vontade de ter um filho contigo. A maior vontade de ter um filho contigo. A maior vontade de ter um filho contigo. Aí ficou maneiro, mano. A maior vontade de ter um filho contigo. A maior vontade de ter um filho contigo. Eu também quero esse careca. E o Eddie, o Eddie, o que foi? Morre, morre. A maior vontade de ter um filho contigo. Morre, 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 rapaziada. Segura ele aí, segura ele aí. Caralho, que porra é essa? Segura ele aí, não. Tava na merda de vida. A maior vontade de ter um filho contigo. Puta que pariu, velho. Botei o doce na bocadinha e depois tirei. Pô. Botei o doce na bocadinha e depois tirei. Tchau, tchau, tchau.